Fala aí pessoal que acompanha o canal Esportivado, tudo bom com vocês? Seguinte pessoal, foi lançada a Ford Maverick recentemente, aí não teve nenhum conteúdo aqui no canal sobre ela muito a fundo. E aí eu vou bater um papo aqui com vocês pra perguntar se foi a Ford do Brasil que não entendeu muito o brasileiro pra lançar a Maverick aqui, ou se foi o brasileiro que não entendeu a Ford Maverick, tá certo? Se você é novo aqui no canal, por favor se inscreva, deixe seu like, deixe a sua opinião se você concorda comigo ou não. E vamos aqui partir pra essa conversa. Não se esqueça de clicar aqui no link aqui em cima pra poder conhecer o canal Universo Atípico, beleza? Pois bem pessoal, eu tava analisando aqui todos os vídeos que fizeram da Ford Maverick, todos os comparativos que já estão fazendo e tudo. E a gente veio aqui pra poder tentar entender um pouco o que ou a Ford do Brasil não entendeu, ou o que a gente não entendeu, né? Porque vamos parar pra pensar. O mercado americano realmente tem uma forte influência aqui em algumas coisas, mas em outras não. Bom, aqui o que reinava eram as picapes pequenas, né? Tipo Estrada, Saveiro, Montana, Corriê. Teve a Peugeot H também que não foi lá um ponto alto desse nicho, né? Que é picapes compactas. Porém, tínhamos as picapes médias, que aqui eram meio que as grandes, mas tinha algumas grandes realmente, tipo a F-350, Nod-Ram. Bom, chegou uma linha nova, que seriam as picapes médias-médias. Começou com a Renault Oroch, em 2016, se não me engano. No mesmo ano chegou a Fiat Toro, que era uma picape um pouco maior, mas ainda menor do que as picapes médias. E agora chegou a Ford Maverick, que é um pouco maior do que a Fiat Toro, só que menor ainda que as picapes médias. Então nós temos um segmento que não necessariamente exige um tamanho certo, né? Então temos a menorzinha, que é a Dolce Oroch, e a maior que é a Ford Maverick. Ainda vai chegar a Volkswagen Taroc, Chevrolet Montana, Nova, enfim. Pode ser que a Ford lance outro picape. Mas vamos focar no que a Ford Maverick traz aqui para o Brasil. É uma picape que deriva do Bronco, né? A Ford Bronco, que é um SUV que a Ford lançou aqui no Brasil recentemente também. E ela traz o mesmo motor, só que um pouco mais potente. Traz um acabamento um pouco inferior. Por isso ela até custa um pouco mais barato e tudo. Mas vamos ver o que a Ford Maverick oferece em termos de achar um local onde se encaixar. É uma picape esportiva? Tem 253 cavalos? Não. Ela não tem um modo esporte? Ou opção de troca manual? Nem no câmbio, nem no volante? Ok. Não necessariamente precisa disso para ser uma picape esportiva, mas ajudaria. Você só pode colocar em D lá e pronto. Não tem muita opção. É uma picape off-road. Ela possui 4x4 integral, mas não. Ela não é uma picape off-road. Ela não tem tanta altura do solo como as outras picapes. Até mesmo em comparação com a fiat toda. É um pouco menor em altura do solo. Os ângulos de ataque e saída também não são os mais expressivos. Vai estar aí na tela para vocês as informações off-road dela. E a tração não tem nada de opção para você escolher. Realmente ela é uma tração integral. Sem reduzida. Ok. Ela não é uma picape off-road também. Ela seria uma picape focada em consumo? Meio que não, porque é uma picape a gasolina. Ela é mais econômica do que seria uma flex? Você é, mas não chega a ter uma economia de uma diesel. Ok, tudo bem. Se é ou não a diesel, não é muito, assim... O principal da ideia. Mas o preço pelo qual ela veio, Também ela fica devendo algumas coisas além de... Muita gente fala, né? O motor a diesel. Ele é o principal defeito da Maverick? Não. Eu acho que não. Porque assim, na minha concepção... Quem é exatamente o cliente da Maverick? É o cara que compra picape pelo estilo picape, Porém, ele não vai usar exatamente o que a picape tem a oferecer. Um cara que vai... Tudo bem pro meio do sertão ali e tudo. Uma estrada de terra pra uma aventura, essas coisas assim. Ele pode, se precisar de um... Uso um pouco mais intenso do 4x4. Porém, não necessariamente precise de um trator, necessariamente. Ele não precisa de... Algo como carregar uma tonelada, a caçamba. Ele precisa de um veículo confortável, isso sim. Um veículo que tenha espaço. Porque apesar de tudo, a caçamba da Maverick, Ela tem um espaço bacana, porém não leva muita carga. A quantidade de peso que ela leva é basicamente um de uma Fiat Strada. Em relação a peso. Em espaço é até um pouco maior. Mas... O que a gente procura do cliente da Maverick? É o cara que realmente quer tecnologia, quer estilo. Precisa de um motor a diesel? Meio que não, porque se assim... A diferença do preço do combustível afeta realmente a quem... Conta o dinheiro. Tem gente que, por exemplo, abastete um super esportivo. Não tá nem aí. Então, a diferença de preço do diesel pra gasoína Pode não afetar tanto o cliente da Maverick. Ok. Mas ele vai ganhar em contrapartida uma manutenção mais barata E um carro mais silencioso. Isso é conforto. Né? Tudo bem. Então... O que que a Maverick peca, entre aspas, né? Um veículo desse preço Que não tem, por exemplo, sensor de estacionamento Não tem um sensor de... Eu não sei se ela tem... Não falta pra ela o sensor de chuva Ou o sensor de luminosidade Mas, enfim... Uma multimídia que é um pouco... É boa Só que, por exemplo, eu acho que essa multimídia é a SYNC 2 Enquanto, por exemplo, o EcoSport e o Ford Ka já tiveram um SYNC 3,5 aqui no Brasil Então, poderia ser melhor? Poderia Na verdade Do jeito que a Maverick foi lançada aqui no Brasil Diferente do Ford Bronco A Maverick parece que foi lançada em uma versão intermediária Mesmo que tenha o pacote FX4 Que é um pacote que dá uma incrementada Dá uma mexida na suspensão Bota umas rodinhas aí um pouco mais incrementadas Porém, não Dá espaço Ela dá espaço a muitos equipamentos Então, daria espaço pra uma versão especial Ou mais equipada lá na frente Não sei Mas, pelo preço que ela veio Essa picape já deveria ser A picape top de linha A proposta dela realmente é atrair o público Jovem, adulto Que não precisa Totalmente de uma picape a diesel Que leve uma tonelada Porém, o público é exigente Tudo bem que ela tem um instante na família de couro bacana Tem espaço interno bacana Tem praticidade Com a modularidade dos bancos Porém, ela deixa a desviar em alguns detalhes Mas Pra pessoa que tá Um pouco À frente disso Acho que não vai Faltar tanto, né? Pode ser colocado como acessório depois e tal Mas O principal ponto É que Muitos comparam ela com a Toro também E A Toro tem uma proposta Realmente um pouco diferente Ela não é Focada Nem em desempenho Nem em off-road Como A Maverick Mas ela se sai um pouco melhor no off-road Se comparado assim Na ficha técnica, né? Porque a gente vê Muita gente tirando onda com a Fiat Toro No off-road Porém No meio Que a Maverick atua melhor Que é o meio urbano Um meio Um pouco Uma estradinha de web Eu acho que a Maverick sai um pouco melhor Mesmo Levando-se contra o preço A diferença Da Fiat Toro mais cara Para a Ford Maverick mais cara Que na verdade é a versão única Seria mais ou menos 20 a 30 mil reais E para quem É dessa faixa de preço Quem é o público-alvo mesmo Eu acho que não vai fazer Muita diferença esse dinheiro Tudo bem que a Fiat Toro tem mais equipamentos Tem, se não me engano A opção de teto solar Na versão topo de mim Um teto solar seria bacana Nessa Versão da Maverick Que veio para o Brasil Porém São coisas que podem vir no futuro Não sei se ela tem Essa opção nos Estados Unidos Mas Bem capaz de ter A F-150 tem E aí Vale a pena ou não? Cara Para quem tem gosto E gosta desse tipo de carro Quer um conteúdo exclusivo Vale muito a pena Tanto que o primeiro watch Já se esgotou Em um dia 24 horas Aqui no Brasil Tudo bem que eram só 300 carros Mas mesmo assim Foi uma experiência Que eu acho que a Ford Gostou Se A questão do preço Se diferenciar muito Dessa linha De 30 mil reais Ou não Acho que Depende Do público Da Toro Eu acho que eles vão A Maverick vai roubar Mais que 50 do segmento superior Que o cara Que comprou um Hilux Para poder Se achar Entre aspas Um pouco na rua Pode ver a Maverick Um carro melhor Pois ele vai ser mais silencioso Vai ter um pouco mais de estilo Um pouco mais atual Tudo bem que vai pagar um pouco mais No combustível Porém Eu acho que para esse Cara que tem essa grana Para poder bancar Um carro desse Que é manutenção Seguro Enfim O combustível Não vai ser tão Assim Meu Deus do céu Eu vou gastar milhões Só com combustível Não Acho que é uma opção Bem interessante Para realmente Quem quer Uma diferenciação Então é isso pessoal Muito obrigado Por acompanhar aqui O canal Esportivado Essa é a nossa opinião Aqui sobre a Ford Maverick Comprem bastante Que se Deus quiser Uma madeirinha Vai ser minha um dia Quando for usada Espero que a Ford Esteja no Brasil Valeu Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo